LG XBOOM RN9, LG XBOOM RN7 e LG XBOOM RN5, qual eu não devo comprar? Aproveitando a oportunidade que estou com as três, eu resolvi fazer esse vídeo te falando a minha opinião e experiência no uso das três. Nesse vídeo eu vou me atentar apenas nas características das três que eu não gostei, que no caso vai ter uma continuação onde eu vou te contar o que eu gostei nelas. Ele irá aparecer no final desse vídeo como sugestão, juntamente com a playlist da LG XBOOM RN9, LG XBOOM RN7 e LG XBOOM RN5, com vídeos mais detalhados de cada uma, como teste de potência, dicas de manutenção e conservação. Por isso, assista esse vídeo até o final, para você poder conhecê-las com mais detalhes, antes de decidir qual delas não comprar. Explicada essa primeira parte, eu quero te dizer que nesse vídeo eu não estou sendo patrocinado pela LG, eu comprei todas as três usadas. Nisso, seria de grande ajuda para eu continuar trazendo mais vídeos assim se você apertasse o like, porque mesmo parecendo quase que bobo, isso vai me ajudar demais aqui no YouTube. Te agradeço muito por essa ajuda. Que indo agora para a LG XBOOM RN9, LG XBOOM RN7 e LG XBOOM RN5, a minha RN7 está personalizada, com esses adesivos brancos, fita automotiva vermelha, pezinhos angulares e cantoneiras de proteção, certo? Então começando, a LG não divulga a potência de nenhuma das três, apenas o consumo, o que não dá para ser usado como base de potência. Elas não têm entrada, nem saída de áudio RCA e nem HDMI. Apenas a RN9 e RN7 têm entrada óptica. O conector de antena deveria ser como nos outros modelos da LG, que são entradas como conector de antena de TV, pois são mais fáceis de se achar para poder comprar. E se você estiver precisando de antena para uma delas, eu tenho para vender. O link está aqui na descrição. E voltando, apenas a RN9 tem cooler de resfriamento e cantoneiras aqui na parte de baixo. Nas três, faltou pezinhos mais altos para não ter tanto contato com o chão e rodinhas para facilitar o transporte, principalmente na RN9. Essa falta de acabamento aqui na parte de trás, eu não consigo entender o porquê. Indo agora para a parte de cima, como o painel das três é igual, então o que eu não gostei em uma, não gostei nas três. O botão de volume principal poderia ser rotacional como esse, fazendo par com ele. O botão de volume de microfone e de instrumento poderia ser separado e ficar aqui em cima, um de cada lado, ocupando esse espaço vazio. Ou ainda continuar os dois em um só, mas que tivesse outro para regular o eco do microfone, por exemplo. Além disso, o visor poderia ser maior devido a todo esse espaço vazio. Mas que na minha opinião, se ficasse aqui na frente, nessa espécie de testa, seria bem melhor para mexer nela com controle. Ou que mantivesse esse pequeno na parte de cima, mas que colocasse uma de igual tamanho aqui na frente e tivesse opção para ceder. Que eu acredito que em outros países elas tenham. Pois você acha fotos delas na internet com essa opção. Apesar do acabamento Black Piano ser muito bonito, também arranha muito fácil. No meu gosto, elas poderiam ser todas nesse acabamento. As grades delas são horríveis de tirar para poder limpar. E na playlist que estão aparecendo de cada uma, eu te mostro como eu fiz isso. Já a questão de qualidade sonora fica para o próximo vídeo. E já aproveita, se inscreva no canal para não perder mais nenhuma novidade. E te vejo no próximo vídeo. Tchau!